E aí pessoal, tudo certo? Vamos para a análise de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trabalhar na partida Botafogo e Fortaleza. A equipe do Botafogo encontra-se num momento bem instável. O Botafogo vem fazendo uma péssima temporada nos campeonatos que disputou no seu estadual, na Copa do Brasil eliminado precocemente e no Brasileiro toma gol com bastante frequência. Já a equipe do Fortaleza é uma equipe composta por um elenco muito bem dirigido pelo experiente ex-jogador e agora técnico Rogério Senni. Vem de boas sequências. Mesmo perdendo na sua estreia no Brasileirão, a equipe anteriormente foi campeã do seu Nacional e da Copa do Nordeste, tendo uma boa média de gols. Bom, a entrada a ser trabalhada nesse jogo será o mercado de over 2. Valeu pessoal, até a próxima! Legenda Adriana Zanotto